Bem-vindo ao canal Infopets! No vídeo de hoje vamos falar 4 passos de como tirar cheiro de xixi de gato. Ter os gatos como companhia é uma experiência incrível, entretanto mesmo na caixinha de areia a urina dos felinos pode ter um odor um tanto forte. Por isso, muitos tutores procuram saber como tirar cheiro de xixi de gato. Afinal, todo mundo ama uma casa cheirosa, não é mesmo? Então, para aprender como eliminar cheiro de urina de gato, continue o vídeo até o final que eu vou falar 4 passos para você se livrar do cheiro de xixi de gato. Por que o cheiro de xixi de gato é tão forte? Antes de falarmos nossas dicas, é preciso entender o forte cheiro de urina de gato. Os felinos têm fama de serem pestes higiênicos, além de fazerem as necessidades na caixinha de areia. Eles ainda tomam banho próprio e adoram o ambiente organizado. Mas então, por que será que o xixi de gato tem um cheiro forte? De acordo com especialistas, há alguns motivos para esse odor característico. Urina concentrada. Acredita-se que os gatos sejam de regiões áridas, por isso não bebem tanta água quanto deveriam. Como resultado, a urina dos peludos é muito concentrada e tem um cheiro forte. Marcação de território. Os gatos fazem xixi com dois propósitos, necessidade e marcação de território. A urina do segundo caso possui um cheiro mais forte e é ejetada em forma de esguicho, geralmente na parede. Muitas vezes, esse é o famoso cheiro de xixi de gato que incomoda tanto os tutores. Urina velha tem um cheiro mais forte. Geralmente, o xixi de gato é associado a um odor de amônia. Isso porque a urina contém uma bactéria que, ao se decompor, libera esse cheiro característico. Para resolver o problema, o ideal é limpá-la o mais rápido possível. Esses fatores que acabei de falar costumam ser os principais motivos para o xixi de gato ter cheiro muito forte. Porém, os veterinários reforçam que, em alguns casos, o odor da urina pode indicar doenças. Então, fique atento. Isso ocorre especialmente em pets mais velhos, quando o rim já não funciona tão bem. Se você notar mudança no cheiro do xixi do gato, procure um veterinário. Ele poderá realizar exames e indicar o tratamento mais adequado. 4 passos para acabar com o cheiro de xixi de gato Não se deixe enganar pelo jeito fofo e encantador dos felinos. A urina deles pode ter um odor surpreendente. Por isso, todo gateiro tem que saber como tirar cheiro de xixi de gato. Por sorte, separamos 4 passos para se livrar do mau odor. Mas antes de falarmos esses passos, já aproveita para se inscrever no canal. Deixe seu like e comenta aqui o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Agora sim, vamos falar esses 4 passos e acabar de uma vez por todos com o cheiro de xixi de gato. Primeiro, seque toda a urina. Antes de aprender como tirar cheiro de urina de gato, primeiro retire todo o líquido. Utilizar produtos direto no xixi é um erro, pois o desinfetante irá perder o poder de limpeza. E a mistura de cheiros pode ser ainda pior que o odor que está no local. Para remover a urina, não há muito segredo. Em pisos frios, como azulejo ou concreto, basta utilizar um pano ou papel absorvente. Porém, se o gatinho fizer xixi no tapete ou no carpete do banheiro, pode ser um pouco mais complicado. Pressione uma esponja seca, um pano limpo ou papéis absorventes sobre a urina até retirar todo o líquido. Não se esqueça de utilizar luvas de proteção durante todo o processo. Assim, você não tem contato direto com o xixi. Desinfete de forma eficiente. Secar a urina não é suficiente para remover o odor, além de deixar a área com bactérias que podem ser prejudiciais para a saúde. Por isso, o passo mais importante é escolher bem o desinfetante. O produto certo irá remover completamente as impurezas, além de contribuir para tirar o cheiro de xixi de gato. O mais indicado por especialistas é um desinfetante com amônia, facilmente encontrado em lojas especializadas. Ele possui uma composição especial que atua removendo o cheiro de xixi dos gatos. Portanto, a dica é deixar o produto agindo por alguns minutos antes de secar o chão. Terceiro, fique longe das receitas milagrosas. Quando o assunto é como tirar cheiro de urina de gato do sofá ou de qualquer ambiente, sempre nos deparamos com receitas milagrosas. A maioria utiliza vinagre, bicarbonato ou outro item caseiro. Porém, veterinários não recomendam esse tipo de prática. Primeiro, o pet pode ter alergia a um desses ingredientes e, consequentemente, desenvolver alguma intoxicação. Segundo receitas caseiras, nem sempre contam com a comprovação de especialistas. Lembre-se que o xixi contém bactérias que podem gerar complicações na saúde. Por isso, a área contaminada deve ser desinfetada com eficiência, antes de utilizar qualquer receita alternativa para tirar cheiro de xixi de gato. Converse com um veterinário de confiança. Quarto, previna acidentes. Os felinos têm um ponto positivo quando o assunto é banheiro. Eles fazem as necessidades na caixinha de areia. Assim, é raro que um gateiro tenha que lidar com o processo de como tirar cheiro de xixi de gato. Entretanto, isso pode ocorrer, especialmente quando o peludo urina fora da caixa. Caso aconteça, é importante entender o que levou o pet a ter esse comportamento. Veterinários ressaltam que procurar areia para fazer as necessidades é um comportamento natural dos felinos. Por isso, se o amigo de quatro patos está errando o local de fazer xixi, tente buscar o que houve. Os motivos mais comuns que levam o gato a urinar fora da areia são caixa de areia suja, menos de uma caixa por gato, mudanças na família, mudanças de casa, presença de um novo membro na família, estresse, tédio, irritação, falta de atividades. Fora isso, há alguns problemas de saúde que podem fazer com que gatos tenham acidentes na hora de ir ao banheiro. Se você acredita que esse é o caso do seu amigo, procure o veterinário o mais rápido possível. Depois de conferir como tirar cheiro de xixi de gato, acesse o canal e veja outros conteúdos que garantem o bem-estar e a saúde do amigo peludo. Temos tudo para ajudar você e seu bichinho no dia a dia. E esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até a próxima!